Um pão com miolo macio, uma crosta crocante, bem amarelinha e polvilhada com farinha. Esse é o pão português. Vamos aprender a preparar a massa, fazer a modelagem e o corte, e os truques essenciais para conseguir assar esse pão no forno de casa. Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Amo Pão Caseiro, o canal para quem gosta de fazer pão em casa. É possível que assim como o pão francês que era para ser uma baguete, o pão português seja uma adaptação brasileira de algum tipo de pão de Portugal. Eu fiz uma pergunta lá na aba Comunidade do nosso canal e, pelo que eu pude perceber, esse pão português que a gente vai fazer aqui hoje é mais comum na região sul e sudeste do Brasil. Comenta aqui embaixo o nome da sua cidade e se tem um pão desse tipo na padaria da sua região. O preparo rende 3 pães de 200 gramas. Para alterar essa quantidade, é só acessar a página da receita no site e baixar grátis a nossa planilha, ela calcula os ingredientes de acordo com a quantidade de pães que você quiser fazer. Em uma tigela pequena, adicione 80 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de fermento biológico seco instantâneo e isso dá meio sachê de 10 gramas. É só despejar o sachê em uma superfície e separar na metade. Se quiser, use um sachê inteiro e dobre todos os outros ingredientes, aumentando o rendimento da receita para 6 pães. Misture os 2 ingredientes e adicione 80 gramas de água, pode amornar um pouco se tiver um dia mais frio. Água morna é aquela que você coloca o dedo e não sente nem gelada e nem quente. Mexa até que fique bem homogênea. Agora é só esperar uns 30 a 60 minutos, até dobrar de volume. Olha só como cresceu e ganhou bolhas. Isso que fizemos é uma esponja, vai entrar na massa principal para dar força e mais sabor ao pão. E falando em sabor, eu quero lembrar que essa é a nossa segunda receita patrocinada pela Flashman, a nova apoiadora do Amo Pão Caseiro. Além das receitas aqui do canal, com essa parceria eu finalmente consegui aumentar a produção de conteúdo. Agora a gente também está gravando vídeos de 1 minuto com receitas rápidas e dicas de panificação. Tá saindo no Shorts do YouTube, no Reels do Instagram e lá no nosso TikTok. E agora é com vocês! A melhor forma de agradecer esse apoio é fazer uma visita no perfil da Flashman lá no Instagram e deixar seu comentário, é o arroba Flashman Brasil. Dá uma olhada aqui como é que se escreve direitinho ou digita lá na busca que você encontra fácil. Continuando a receita, em uma tigela grande adicione 320 gramas de farinha de trigo, 8 gramas de sal e 8 gramas de açúcar. Misture os 3 ingredientes e coloque a esponja que estava na outra tigela. Adicione 12 gramas de azeite, ele que vai dar maciez e o amarelinho desse pão. Pese 175 gramas de água, lembrando que você nunca deve colocar tudo, porque algumas farinhas absorvem mais água do que outras. Sempre comece com menos água, misture os ingredientes e, se necessário, coloque mais. Quando não conseguir mais mexer com a colher, use as mãos. Uma fica limpa, segurando a tigela e a outra pega a farinha seca do fundo e leva até o meio da massa. Eu já incorporei toda a água, mas ainda tem muita farinha seca, então vou colocar o restante que ficou no copo. Vá apertando e girando até obter uma massa homogênea. Quando limpar toda a farinha da tigela, transfira a massa para a bancada. Segurando com uma mão, empurre a massa sobre a bancada usando a base da palma da outra mão. Dobre ao meio, vire a emenda para cima e reinicie o movimento. Repita essa sequência por 5 minutos. Olha só como ficou bem lisa e já não gruda mais nas mãos. Dá para esticar bem antes de começar a rasgar. Modele uma bola, coloque um fio de azeite na tigela, passe a superfície da massa e vire com a emenda para baixo. Aqui eu uso o plástico filme para poder mostrar o aquecimento, mas você pode cobrir com um pano umedecido sem problemas. Vamos deixar assim até dobrar de volume, o que deve levar 1 hora em uma temperatura próxima de 26ºC. Fica de olho no crescimento, no calor esse tempo é mais rápido e no frio demora mais. Peraí, me tira uma dúvida. Você já curtiu esse vídeo e se inscreveu no canal? Então vai lá, é rapidinho enquanto a gente espera a massa crescer. Olha como tá bonita a nossa massa. Transfira para a bancada. E divida em 3 pedaços iguais usando uma faca lisa ou uma espátula de padeiro. Modele uma bola com cada porção, coloque a parte mais lisa virada para baixo, aperte com a ponta dos dedos para retirar o gás da fermentação, dobre as pontas até o centro, junte bem todas as partes, vire a emenda para baixo e use as duas mãos para finalizar a bolinha. Faça isso com as 3 partes, cubra e deixe descansar por 5 minutos. Agora vem a modelagem final. Polvilhe um pouco de farinha na bancada, aperte com a ponta dos dedos, use um rolo para abrir até mais ou menos 1 palmo de comprimento. Agente a parte de cima para ficar bem retinha, comece fazendo um bico com as duas pontas de baixo e vá enrolando até em cima. Sempre que fizer uma dobra na massa, dê uma puxadinha de volta para deixar a superfície bem lisa e esticada. Mantenha a emenda que se forma no final sempre virada para baixo. Enrole um pouco as extremidades para que fiquem pontiagudas. Esse pão a gente vai assar sobre uma pedra refratária dentro do forno. Pode ser pedra quadrada, aquelas redondas de pizza, ou mesmo uns 3 ou 4 daqueles tijolos refratários que vendem em loja de material de construção, tanto faz. Para colocar os pães sobre a pedra, a gente precisa de uma pá de pizza, mas a gente vai improvisar usando um pedaço de papelão, esse tem 40 x 25 cm. Polvilhe um pouco de farinha sobre o papelão e cubra com uma folha de papel manteiga. Precisa ser aquele papel manteiga antiaderente, o que tem um lado mais brilhante, vou deixar o link na descrição. Distribua os 3 pães sobre o papel, bem espaçados. Cubra e aguarde metade do tempo da primeira fermentação, ou seja, 30 minutos. Ligue o forno em 250ºC com o calor somente na parte de baixo. A pedra refratária precisa estar bem quente antes de receber os pães. A massa dá uma leve inflada e ao ser tocada, demora para retornar, esse é o ponto ideal da segunda fermentação. Antes de finalizar, pegue uma forma de pão ou uma assadeira de borda alta, coloque um ou dois panos enrolados dentro e despeje água fervendo até encher a metade do recipiente. Transfira essa forma para o fundo ou para a parte de baixo do forno, isso garante o vapor necessário nos minutos iniciais do forneamento. Polvilhe farinha sobre os pães utilizando uma peneira fina. Fixe uma ponta de barbear na ponta de um palito de madeira, pode ser espeto de churrasco, palito de manicure ou até hachi de comida japonesa. Faça um corte único, não muito raso, com a lâmina levemente inclinada e sem chegar nas extremidades. Despeje um fio de azeite no corte aberto na massa, é isso que ajuda a deixar a crosta mais amarelinha. Com atenção, posicione o papelão com a massa sobre a pedra refratária, segure o papel manteiga e puxe suavemente o papelão. É bem simples, borrife água na parte de baixo sem atingir os pães, para gerar ainda mais vapor. Vamos deixar assim por uns 15 minutos. Depois desse período inicial de crescimento, a gente corta o vapor, retirando a forma com os panos. A partir daqui, ele não cresce mais, só precisa agora terminar de formar o miolo e dourar a crosta. Deve levar uns 15 a 20 minutos. Prontinho, a crosta ficou dourada como a gente queria e ficou com essa linda camada de farinha. A parte de baixo também assou legal. Coloque sobre uma grade e espere esfriar por, no mínimo, 15 minutos. Essa receita não é difícil, só precisa pegar o jeito do forno para que os pães cresçam bem. A crosta é crocante por fora e por dentro o azeite ajuda a deixar o miolo bem macio, como um pão francês. Já pode chamar os amigos para aproveitar essa maravilha de pão. Tira uma foto ou faz um vídeo bem legal do seu pão e me marca lá no Instagram, arroba amopãocaseiro. Lembra também de marcar a flashman, arroba flashmanbrasil. Se ficou alguma dúvida, é só perguntar aqui embaixo nos comentários. Eu tento responder todo mundo, mas dou atenção especial para quem é membro do canal no YouTube. Além dessa prioridade nos comentários, os membros também assistem aos novos vídeos uma semana antes de todo mundo. Por uma pequena contribuição mensal, você ganha todas essas vantagens e o mais importante, me ajuda a manter o canal ativo. Clique no link Seja Membro aqui embaixo. Acesse também o site amopãocaseiro.com.br e faça o cadastro gratuito para receber receitas novidades sobre panificação artesanal. Até mais!